TV Estatal Russa fala em Terceira Guerra Mundial. Russos bombardeiam fábrica de mísseis em Kiev. E naufrágio no Mar Negro teria provocado a morte de mais de 500 tripulantes. A comentarista da televisão estatal que transmite versões oficiais do Kremlin afirmou que a Terceira Guerra Mundial já começou a partir do conflito na Ucrânia e acrescentou que a Rússia está em guerra, na verdade, contra a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. No fronte militar, os russos bombardearam uma fábrica de mísseis perto de Kiev. O ataque está sendo visto como uma represália contra o afundamento do principal navio da frota russa no Mar Negro. A Ucrânia garante que acertou o navio com um míssil. Na versão de Moscou, que não permitiu a divulgação de imagens do naufrágio, houve uma explosão a bordo que teria provocado o afundamento. Há informações de que os mais de 500 tripulantes do navio foram levados para o fundo do mar. Enquanto isso, os russos mantêm pesados bombardeios contra a cidade de Mariupol, que está praticamente arrasada. Apesar do cerco, combatentes ucranianos oferecem uma dura resistência, tentando impedir que a cidade caia em poder dos invasores. Uai, seu app de vídeos curtos.